Se o seu desenho de gato está mais parecendo isso aqui e você quer desenhar assim então fica comigo neste vídeo porque hoje você vai aprender como desenhar um gato no estilo cartoon muito simples, fácil e lindão Eu sou o Ricardo e essa é mais uma aula de desenho passo a passo e sem mais enrolação, bora pro desenho Esse gatinho a gente vai desenhar ele sentado e pro primeiro passo é sempre o esboço ele vai estar mais ou menos nessa posição aqui imagina que aqui é a coluna aqui vai estar o quadril dele a cabeça é um círculo bem grande aqui e o corpo é uma outra esfera um pouco maior e aqui vai estar o rabo só pra vocês entenderem a gente pode fazer mais ou menos assim vai estar curvado o rabo aí a gente pode esboçar também as patas mais ou menos onde vai ficar tá mais ou menos aqui tá vendo? Já tá conseguindo ter uma noção de como ele vai ficar é assim vai estar apoiado no chão outra patinha também e outra pata aqui meio aberta a jogada porque o gato ele tem dessas né desses movimentos com o corpo e a outra patinha aqui ele deitado em cima só pra indicar aqui a direção pra onde tá olhando o gato a gente faz uma linha vertical pra indicar o centro do rosto a gente vai fazer ele mais ou menos assim tá vendo que ele é meio curvado pra acompanhar o movimento do círculo e o olho vai estar mais ou menos aqui tá? Então o gato vai estar olhando pra essa direção agora nesse passo a gente já vai desenhar a cabeça finalizada tá? como é um desenho um pouco mais simples o estilo do cartoon é um pouco mais simplificado com menos traços então já dá pra fazer ele diretamente não precisa esboçar tanto e aí vamos nessa eu começo sempre pelo nariz porque ele indica muito todos os outros elementos né como ele tá no centro exatamente no centro ele vai ajudar a encontrar a boca, os olhos isso funciona tanto pra pessoas quanto pra animais é sempre um ponto de referência muito bom então o nariz do nosso gato esse aqui é o olho ele vai estar um pouco abaixo e ele é sempre indicado por um triângulo tá? O nariz do gato ele é um triângulo diferente do nariz do cachorro que é mais redondo e bem maior, tá? então o nariz do gato é um triângulo menor e um detalhe que ele é um triângulo arredondado então o nariz do nosso gato ficaria mais ou menos aqui você pode fazer acompanhando a linha guia tá vendo? que é o centro do nosso rosto e ele tem umas pequenas esferas pra indicar as narinas você já pode pintar, tá? a boca é como se fosse um W tá? ela é mais ou menos assim só que é um W bem curvado tá vendo? da mesma maneira que o nariz é bem arredondado o W também ele não é super pontudo então a gente vai fazer ele dessa maneira aqui o centro do W ele encontra com o centro do nariz tá vendo? ele tá bem alinhado a gente começa essa perninha do W aqui e conecta no centro a gente continua a forma do W desce sobe novamente tá vendo que esse esse W da boca ele é um pouco menor aqui e maior aqui porque ele tá um pouco de lado se fosse de frente ele seria um W perfeito e aqui na parte de baixo a gente faz o queixo é como se fosse um um L deitado ele pega aqui nessa perna menor do W e aí é como se fosse um L meio quadrado e aqui pra ajudar a gente pra não ficar muito solto o desenho vamos desenhar o contorno do rosto basicamente acompanha então essa forma circular que a gente fez começa mais ou menos aqui e sobe a bochecha bem alta é uma bochecha bem alta e ela tem uma entradinha aqui e conecta com outro traço aqui a outra bochecha tá mais ou menos aqui e a parte de cima da cabeça ela é mais achatada no gato ele tem uma cabeça mais achatada e mais reta em cima então é mais ou menos assim a gente já pode desenhar os olhos vamos acompanhar essa linha guia mais ou menos que a gente criou aqui e ele é como se fosse um arco tá ele é fino no centro e mais largo no final ele é mais ou menos assim agora a gente já pode desenhar a orelha tá ela é como se fosse um triângulo também com canto arredondado e também se puxa uma perninha aqui pra indicar que ela tem essa dobra esse volume porque ela é como se fosse uma concha digamos assim como se fosse esse lado aqui tá vendo essa parte aqui é como se fosse mostrando essa indicação que é uma concha uma curvatura então pode até pintar aqui um pouco só pra indicar que é diferente e como o gato tem muito pelo ele também tem aqui diversos pelos na orelha que a gente pode indicar como se fosse um ou um matinho mais pontudo né ou até mesmo curvado assim aí fica a seu critério eu vou fazer ele meio curvadinho e aí a gente desenha outra orelha também um triângulo com cantos arredondados desce aqui até a bochecha e ela também tem essa parte que indica o volume então você pode puxar aqui um traço até pintar pra diferenciar um pouco e aqui em cima também e adicionar os pelos tá faltando também agora os bigodes você pode fazer algumas bolinhas assim pra indicar porque tem essas marcações do gato né e puxar uns fios puxa uns dois, três pra não ficar muito poluído bem de leve tá alguns gatos também tem os cílios bem grandes você pode puxar aqui tá fazer umas curvas eles são meio curvados bem bagunçados nesse passo agora a gente vai desenhar o corpo nesse estilo de gato aqui eu vou desenhar ele com o peito bem peludo tá então ele a gente vai fazer como se fosse da mesma maneira que a gente fez aqui os pelos da orelha a gente vai fazer como se fosse esses matinhos tá vendo como se fosse um raios assim tá vendo listras de tigre também pode ser então a gente parte daqui da junção da cabeça faz o primeiro primeira lista de tigre do nosso gatinho desce e sobe continua fazendo uma outra aqui desce sobe desce sobe e ele entra aqui pro peito pro peitoral né a gente pode fazer mais uma maiorzinha aqui desce sobe a partir disso a gente pode fazer a indicação do restante do peito tem essa parte peluda aqui uma parte da barriga que vem pra dentro a gente também já pode desenhar as costas vem da bochecha aqui do meio da bochecha e aí faz uma curva e desce de uma maneira bem bem brusca até tá o gato ele é bem sinuoso ele tem essas formas bem por ter esse movimento dele então a gente indica com esses traços bem dinâmicos assim bem rápidos tá vendo e aqui com a pata dele ele tá sentado em cima a gente entra de novo faz uma curva então ele tá aqui as costas tá bem arqueada e a patinha dele que tá entrando aqui por algum lugar aqui aqui a gente já fez o círculo que indica mais ou menos onde fica o ombro do gato né por onde ele da onde ele começa então a gente faz o traço e ele é meio curvadinho tá ele não é super reto você não vai fazer ele super reto porque ninguém nada na natureza tem essas formas essas linhas retas então ele tem essa leve curvatura ele começa grande e termina a um pouco menor aqui ele afina e aí essa pata ela também vem daqui né ela é bem larga em cima e vai afinando afinando até aqui embaixo a patinha em si ela é como se fosse um quadradinho tá vendo ela é um retângulo na verdade um retângulo né e aí pra indicar os dedinhos é como se fosse pequenos L's conectados tá vendo um L aqui um L aqui um L aqui e aí pra finalizar você conecta com a parte aqui de trás da pata e aí a gente pode desenhar outra pata como ela tá por trás né a gente tá vendo aqui o peito na frente então a pata a gente só vai desenhar daqui pra baixo então é um outro traço que você puxa aqui e outro aqui na parte de trás que conecta com essa parte do peito da mesma maneira ela é um a patinha em si é um retângulo um quadradinho tá vendo uma caixa faz a mesma brincadeira com L não precisa ser super perfeito só faz aqui uma indicação tá vendo pra pata de trás a gente faz uma curva bem grande aqui um arco a partir aqui do peito tá vendo e faz ela meio de lado como ele tá meio jogado faz essa patinha aqui e desenha as almofadinhas do gatinho tá vendo vou tentar pintar aqui pra indicar melhor três dedinhos e a patinha dele aqui e essa parte também aqui de dentro a gente acompanha tá vendo e agora a gente também já pode desenhar o rabo tá ele conecta aqui faz uma curva bem grande um arco bem grande é tipo um C bem um C bem fechado e aí pra ficar mais fácil de desenhar essa parte a gente vem aqui complementa com o outro lado do rabo e ele vai fazer uma ponta tá vendo ele vai fazer aqui uma conexão mas eu quero dar um pouco mais de detalhe pra ela eu quero fazer que nem a gente fez aqui no peito com esses pelos bem essas espigas assim né de listras eu quero fazer igual e eu puxo então um aqui um outro aqui talvez um menorzinho aqui embaixo e aí a gente só fecha esse rabo aqui conectando essa parte aqui ó só pra deixar achei que ficou estranho eu vou puxar mais pelos e vou esconder um pouco essa pata pra ele ficar mais mais bonitinho que eu achei que ficou meio nada a ver a gente pode fazer uns pelos a mais aqui e tal com os traços do desenho no lugar o nosso gatinho já tá aqui só que ainda ele pode ter um pouco mais de vida né ganha um pouco mais de detalhamento então a gente pode indicar essas colorações diferentes de pelo por exemplo no rosto a gente pode por exemplo colocar aqui uma parte circular no olho que acompanha aqui a bochecha e aí pintar eu tô usando um lápis 6B vou fazer uma aqui também na parte do olho desse lado e vou definir melhor também aqui a orelha tem um pouco de sombra aqui embaixo da boca como ela tá sobreposta essa parte inferior fica mais sombreada aqui também a cabeça tá na frente desses pelos aqui na orelha também vou dar uma definida fazer uma outra camada aqui embaixo bem arriscada assim bem aleatório pra indicar que tem outras colorações de pelo posso fazer um pouco mais forte também aqui os traços pra indicar bem jogado aqui também só pra indicar que tem outros pelos nas patinhas também vou fazer aqui como se fosse na parte exterior mais escuro e na parte interna tá no peito aqui também claro então aqui essa parte vai ser pintada na pata de trás também fazer ela mais pintada na parte superior tá vendo e na parte interna ela é mais clarinha e o rabo também posso até fazer com ponta branca e pintar ele aqui essa parte anterior e aí tá pronto o desenho do nosso gato espero que você tenha curtido esse vídeo se sim deixa seu like porque isso é muito importante pra divulgar ainda mais o canal e levar esse conteúdo pra mais pessoas e se você é novo por aqui se inscreve no canal ativa o sininho que é muito importante pra você receber todas as notificações de novos vídeos muito obrigado e até a próxima aula e até a próxima aula